Hoje eu vou dar minha xereca no banco do Jeep Preto Hoje que tu me come, e não é segredo De quatro eu empino, puxar meu cabelo Me soca, me soca, me soca, me soca, me soca No banco do Jeep Preto Hoje que tu me come e não é segredo Soca, me soca, me soca, me soca, me soca no banco do jipe preto Ela quer foder no carro bicho, foder no carro bicho Ela quer foder, oh, ah, quer foder no carro bicho Ela quer foder, oh, ah, quer foder no carro bicho Hoje eu vou dar minha xereca no banco do jipe preto Vou dar minha xereca no banco do jipe preto Hoje que tu me come e não é segredo Hoje que tu me come e não é segredo De quatro empino puxar meu cabelo Me soca, me soca, me soca, me soca, me soca no banco do jipe preto Soca, me soca, me soca, me soca, me soca no banco do jipe preto Hoje que tu me come e não é segredo Soca, me soca, me soca, me soca no banco do jipe preto Ela quer foder no carro bicho, ela quer foder, oh, ah, quer foder no carro bicho Let's DJ, teu rojo mata o grosso, porra